No Rio de Janeiro segue a crise da água. Na manhã de hoje, o agora ex-presidente da Companhia Estadual de Água foi a uma audiência pública na Assembleia Legislativa para prestar esclarecimentos. Mas saiu sem dar respostas aos deputados e à sociedade. A reportagem é de Viviane Nascimento. A audiência foi convocada em conjunto por diferentes comissões da Alerje. A ideia era cobrar explicações sobre a crise hídrica do Estado e os erros de gestão da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, a CEDAI. No plenário, representantes da sociedade civil pediam a instalação da CPI da água e indenização aos consumidores pelos gastos no último mês. A Defensoria Pública negocia com o governo do Estado e a CEDAI um acordo de ressarcimento. E a ideia é realmente que seja implementado um desconto na conta de consumo de água para todos os consumidores que receberam essa água com gosto, com cheiro e com coloração inadequada. No dia anterior, o governador Wilson Witzel anunciou a demissão de Hélio Cabral da presidência da companhia, mais de um mês depois da contaminação da água. Especula-se que o estopim foi o vazamento de fotos de Cabral em uma festa de luxo no auge da crise hídrica. Mesmo com o desligamento confirmado, ele compareceu à audiência. Fez uma apresentação na qual tentou justificar a baixa qualidade da água por questões ambientais e pelas condições, em sua opinião, ultrapassadas da estação de tratamento do Guandu. Em um ataque direto aos servidores e aos sindicatos, disse que a CEDAI se tornou uma indústria de ações trabalhistas e que paga salários muito altos ao seu corpo funcional. Ele ataca os trabalhadores porque ele quer transferir a responsabilidade da péssima gestão dele para os trabalhadores. As pessoas precisam entender que quando um trabalhador vai à justiça requerer o seu direito, é porque a gestão da empresa está deixando de dar, de atender esse trabalhador naquilo que ele tem. Então, se você tem ações trabalhistas, é porque as prerrogativas dos trabalhadores estão sendo desrespeitadas. Esse é o primeiro ponto. Segundo, ele fala dos altos salários. Os trabalhadores da CEDAI são técnicos qualificados e concursados. Agora, na gestão desse senhor, houve um loteamento, cargos comissionados, terceirizações absurdas e hoje, se o serviço está em decadência, é porque os trabalhadores concursados estão sem as menores condições de trabalho. Por fim, de forma inesperada, declarou que não responderia as perguntas feitas pelos deputados. Eu não me sinto confortável para responder as perguntas dos senhores e senhoras, que acredito que deverão ser feitas ao meu sucessor. Faço questão de agradecer publicamente ao governador Luiz Suíço por confiar em mim, a direção dessa companhia, expressar por um serviço tão importante para a saúde, qualidade, vida e dignidade dos cidadãos. E fugiu da audiência. A saída intempestiva de Hélio Cabral, da audiência pública, sem prestar qualquer esclarecimento, causou indignação. A postura foi considerada desrespeitosa, tanto com a alerje, quanto com a população do Rio. Mostra que ele está a serviço apenas dos grupos privatistas. Ele não tem respeito pela coisa pública, ele não tem respeito pelo poder legislativo, ele não tem respeito por nada. Infelizmente, foi colocado na presidência da maior empresa de saneamento do país, que abastece 9 milhões de pessoas, um cidadão como esse, um cidadão de quinta categoria, que só vê a questão da água como mercadoria, como lucro. Para os deputados participantes, o comportamento de Hélio Cabral foi uma confissão de culpa que torna urgente a instalação da CPI. A CPI não permite que o cidadão faça o que fez numa audiência pública. Ele não tem alternativa. A CPI não convida, ela convoca. E se o cidadão não vier, terá que vir sob vara, isto é, a polícia terá que trazer. Então, não adianta o deputado criticar a CEDAI, criticar a gestão e não querer assinar a CPI. Há uma resistência desses deputados que são da base do governo. Me parece que o governador Witzel não quer a CPI justamente que traz a transparência, o debate real da má gestão na CEDAI. Então, a gente precisa que os outros deputados não só se sensibilizem, mas que tenham respeito à população do estado do Rio de Janeiro. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.